E aí, quer conhecer mais um portátil cheio de jogos vindos da China? Então chega aí para mais um vídeo teste! Gameiros e gameiros, tudo certo, tudo tranquilo, tudo belezinha? Eu sou Maurício Filar, mais conhecido como Mau Mau. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Baú do Mau. Vamos dar continuidade aos vídeos de teste e impressões agora sobre o Eoni ou Eoni A7288. Ele é mais um portátil da China. Deixa eu virar ele para cá, que agora está de cabeça para baixo. Ele é mais um portátil da China, que eu comprei. Gostei muito, tem algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas eu acho que eu vou ficar com ele, tá galera? Então vamos a mais um teste. Eu vou mostrar ele de pertinho e no final do vídeo vou ligar ele na TV para a gente ter uma visão um pouco mais ampla de toda a coisa. Então se chegou agora aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, que é muito importante para mim. Se você quiser ser membro do canal também, fortaleça o canal aí. Eu tenho o membro 1, membro 2, membro 3, gameiro aí, quem quiser ajudar. Logicamente eu vou reverter tudo para o canal, tá galera? Tem algumas coisas, alguns benefícios, como fotos exclusivas, vídeos exclusivos. Aqui as coisas que eu faço offline, eu mostrarei para vocês aí. Então quem quiser me ajudar, quem quiser dar essa força aí, eu vou agradecer muito. E já agradeço de antemão todos os inscritos que estão aqui comigo. Obrigado galera, e também ative o sininho para receber as notificações. Confiam se está inscrito no canal também, que às vezes o YouTube está desinscrevendo algumas pessoas. Mas faz parte. Vamos então para o vídeo, vamos ver ele mais de perto, galera. Está aqui galera, mais de perto, a caixinha, a marquinha aqui, é o Ni. Os ícones, câmera, música, games, sai do USB. A outra marca da fabricante também, Liu Jiakiu, não sei pronunciar, chinês. Aqui, tem as cores que a gente pode achar aí pelas lojas ou pela internet. Azul que eu já comprei, né? Vermelha, branca e preta. São as cores desse portátilzinho, o A7288. Você pode achar várias versões de caixas por aí. Quando você compra ele pela internet, então, tem várias versões diferentes. Aqui, por exemplo, não tem nem escrito, é o A7288. Aí tem aqui a etiqueta MedinChina. Vamos ver aqui os acessórios dele. Ele vem com USB 2.0 para carregar. Vou passar os dados também, né? Deixa eu ver se focaliza melhor. Agora sim. E aí, eu vou pegar agora o pluguezinho da tomada. Encaixa aqui para carregar. Para ser feliz. Vem mais aqui também. Um fonezinho de ouvido. Bem embaladinho. E para fechar, o cabo de áudio vídeo. Para ser jogado na TV. Vou até já tirar aqui. Que a gente vai testar já já na TV. O problema, galera, é que ele não é muito comprido. Eu tenho que comprar um maior, tá? Não tem muita extensão, não, tá? Deve ter, sei lá, uns... 60 centímetros, mais ou menos, só. É esse cabinho aqui. E vamos ao que interessa. Ele veio nesse plástico. Carcaça bem parecida com o PSP, né? Uma pegada também de PS Vita, mas... Mais parecido com o PSP. Alguns vem escrito A7288 aqui. E aqui vem a marca, em cima. Direcional. Aqui no esquerdo, normal. Aqui a mesma coisa, só é um pouquinho duro. Não me sinto muito confortável com ele aqui. Aqui o ESC, para sair dos jogos. E aqui o Y, X, A e B. O outro direcional nesse canto. Start e Select. Em cima deles temos os outros botões. Direita e esquerda. Volume, aumenta e diminui. Aqui, para travar ele, vocês botam para cá e trava. Para não esbarrar em nenhum outro botão. E aqui o botão de liga e desliga. E aqui, onde é o microfone. Atrás dele, temos aqui, alto-falantes externos. E a câmera dele, que não é uma câmera muito boa, tá? Vou logo adiantando. Embaixo temos aqui a saída USB, para carregar ele. Aqui encaixa o cabo para a gente jogar na televisão. Aqui, os fones. Aqui, se você quiser dar um reset nele todo, para colocar outros jogos, formatar praticamente. Aqui é onde encaixa o cartão de memória. Ele tem 8 GB de memória interna, tá, galera? Mas é expansível para 16. Até um cartãozinho de, no máximo, 16 GB para serem colocados mais jogos. Jogos deles são os de arcade ou arcade, fliperama. Jogos de Game Boy Advance. Game Boy Advance. E também, poucos jogos de Nintendinho. Mas ele é compatível com jogos de Super Nintendo, Mega Drive. Basta serem colocados aqui no cartão de memória e instalados, tá? Ele pesa, mais ou menos, umas 300 gramas. É bem levinho, bem levinho mesmo. A pegada dele é boa. Ele tem um comprimento de 17,5 cm. Uma largura de 1,7 cm. Altura de 7,4 cm. E o peso, como eu já havia falado, de 300 gramas. Eu vou ligar ele aqui. Liga aqui em cima. Vai acender a luz azul aqui. No canto direito. Em cima ele tá, como eu falei, bloqueado. Para não esbarrar, a gente vem e desbloqueia ele. Desbloqueei. Pronto. Tá desbloqueado. Agora, a gente vai para a jogatina. Vou ligar novamente. Liguei. Pronto. A tela é até bonita quando liga. É uma tela de alta resolução HD 4,3 polegadas. De LCD 480 x 272 pixels. Ele tem vários idiomas. Mais de 26 idiomas. E graças a Deus, aí tá incluso o português. Mas, na hora da gente escolher os jogos, a gente vai ver que não é tão fácil assim não. Não nessa seleção aqui de tela inicial. Ele suporta também fotos JPG e BMP, tá? Formato de música MP3, WMA, ARM e WAV, tá galera? Ele tem um ajuste de brilho também automático. Eu acho que vale a pena, galera. Eu gostei dele. Tem algumas coisas que a gente precisa colocar aqui no OBS. Algumas coisas negativas, mas vida que segue, tá? Ó, o inicial dele aqui, a tela inicial dele já tem alguns jogos, os mais importantes que a galera mais joga. Como Street Fighter 2, The King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury 2. Samurai Warriors, tá? Que aqui tá Samurai Spirit, mas é Samurai Warriors, todo mundo conhece assim. Final Fight. O clássico aqui, né? Cadillac e Dinossauros. E aí a gente tem aqui, ó, pra foto, gravação, o navegador, a configuração dele, vídeos, a camerazinha que não é uma câmera muito boa. Aqui, ó. Só mostrando pra vocês, ó. Vou tirar a foto aqui do fio. Só de vocês já verem de perto, já tá vendo que não é muito boa. Guardei o arquivo. Não é touch, tá? A gente vem aqui já achando que é touch, não adianta. É uma camerazinha de 1.3 MB, 26, 24 por 19, 68 pixels. Então, mas ninguém vai usar isso aqui praticamente pra tirar foto, né? Cada um com seu celular aí já e todo mundo vai usar pra jogar, na verdade. E escutar uma música se quiser também, que é sempre válido. Então, vamos aos jogos. Vou mostrar pra vocês aqui os jogos que tem. Aqui em cima também já tem um contra, o Knights of the Round também, os jogos da Capcom, o de Nintendinho, que eu me lembro aqui, que eu vi na lista toda, só tem o Super Mario mesmo. Vou até botar eles aqui. Aí você aperta o A pra entrar e aperta sempre em recomeçar. Sempre em recomeçar e aperta o A de novo. E você, ó, ele carrega rápido. Tá? Deixa eu aumentar o volume um pouquinho aqui. Ó. Ó. Aumentei. Já tá no máximo. A resposta é boa, é rápida. Eu gosto desse portátil pra jogos assim. Tá? 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 É isso, galera. Deixa eu dar o ask aqui, ó. Ainda só ver o Mario quase morrendo. Vamos tentar agora ver os jogos de Game Boy Advance. O menu tem os jogos principais, mas se você entrar aqui em GBA, ó, por exemplo. Você entra aqui em lista, DIR, aí tem os jogos. Só que, por exemplo, o do Game Boy Advance, você até consegue ver pelos nomes aqui, cada jogo legal pra entrar. Só que o do arcade já fica uma coisa mais bagunçada. Os nomes já estão alguns abreviados, tá? E você não consegue saber, às vezes, qual o jogo que é direito. Aí você tem que entrar um por um, tá? Mas eu acho legal você comprar um cartãozinho de memória de 16GB e expandir pra colocar mais jogos. Ó, o Final Fight aqui. Vamos jogar ele. Que é o Beat'n'Up. Aí recomeçar. Aí, quando é jogo assim de arcade, né? O gel, ele já demora um pouco a carregar um pouquinho, ó. Lembrando que esse portátil também tem rádio FM, tá, galera? Mas só funciona com fone, quando coloca o fone de ouvido. Eu vou colocar todas as características dele, todas as especificações dele, na descrição do vídeo, tá? Pra não ter mais dúvida. Aí tu coloca os créditos apertando select. Tomei. Vamos testar outro. Aí pra sair, dei ESC. Aí B. Você volta pra tela aqui. Aí daqui você pode escolher. Mas como tem os principais lá na tela inicial, eu já vou escolher um outro aqui na tela inicial. Por exemplo, aqui, ó. Capitão Comando, salvo engano. Mas demora um pouquinho. Tem muito jogo bom de arcade, galera. Tomei. 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 Agora eu vou mostrar outro E depois alguns lá na TV também Tá? Ó Street Fighter The King of Fighters Metal Slug Eu vou escolher o The King of Fighters aqui Essa é a versão de Game Boy Advance Uma pena que tá em japonês, né? Pra jogo de luta o botão é duro, cara! É difícil de... você conseguir acertar aqui não, deu pra ganhar uma agora vou dar ESC botar mais um jogo e o resto mostro pra vocês lá na tv pra gente ter uma amplitude vou escolher o Fatal Fury aqui esse já demora mais de novo bró 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 né ete Tchau, tchau. Morri. Saí, agora vou colocar na TV, na entrada de áudio e vídeo. Pra vocês verem como fica. E galera, vale lembrar que a bateria dele dura no máximo uma hora, uma hora e meia estourando, tá? Não dura tanto tempo assim não. Eu acho que se jogar os jogos de Game Boy, acaba durando um pouco mais. Mas se jogar os de Neo Geo que puxa um pouco mais, né? E aí você acaba acelerando o término da bateria. Mas até então eu tô gostando dele. Então vamos jogar na TV pra ver. Tá aí já na TV. A imagem não tá das melhores, né? Mas a gente escolhe aqui o jogo agora. Vamos ver. Tá vendo, galera? Que a extensão do fio é muito curta. Muito curta. Eu tô tendo que jogar grudado na TV. Por isso que eu vou ter que comprar um cabo maior. Tô jogando praticamente em cima do Wii aqui. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Jogando também. Quem não lembra desse jogo? Muita gente falava até que era Rei Arthur, mas não é Rei Arthur. Tem outro jogo que é Rei Arthur. Tem o Arthur, mas não é Rei Arthur. Tchau. 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 É difícil, galera É difícil, mas Deixa eu mostrar outro jogo agora Vamos a outra lista Não vou mostrar também tanta coisa Senão o vídeo vai ficar muito grande Mas os principais eu estou mostrando para vocês Olha o Street Fighter agora O legal é você ajustar As configurações da sua TV Para ficar uma coisa melhor Com brilho melhor Um formato melhor Vamos dar uma picotada Vamos dar uma picotada Boca pelo Ó galera Os jogos de fliperama são bons Tem um Final Fight Tem um Cadillac Dinossauro Os Game Boy Advanced Para quem está procurando aí também Que gosta de Pokémon Não tem Pokémon Mas vale lembrar Que é só colocar Aqui no cartão de memória Beleza, galera? Não vou esticar muito o vídeo Senão também vai ficar muito cansativo Tá aqui, ó Tirei Funcionando legalzinho Tá? A caixa e ele Tá? Então, para quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Estamos chegando perto da meta de 3 mil inscritos Se quiser ser membro também Vai fortalecer Vai me ajudar muito aqui No crescimento Também do canal Baú do Mal Seja bem-vindo sempre Aquele abraço Fiquem com Deus E fazer